No dia 19 de abril de 1882, nasceu Getúlio Vargas na cidade de São Borja, no estado do Rio Grande do Sul. Bom, desde pequeno, Getúlio Vargas sempre esteve cercado por familiares envolvidos em questões políticas. Porém, antes mesmo de se envolver na política, Getúlio possui uma carreira bem curta como militar no Batalhão de São Borja. Vargas se formou na faculdade de Direito em 1907, quando de fato teve seu primeiro contato com a política, ao fundar o bloco acadêmico castilhista, para defender as ideias de Júlio Castilhos. No ano de 1930, Getúlio Vargas disputou as eleições com Júlio Prestes, porém perdeu. E no mesmo ano, a Aliança Liberal, junto com o Exército, realizaram o Levante Armado, que ficou conhecido como Revolta de 1930, e tiraram Júlio Prestes do poder e colocaram Getúlio Vargas. Foi assim que se iniciou a Era Vargas, que durou 15 anos e é dividida em três fases, o Governo Provisório, o Governo Constitucional e o Estado Novo. Já no início do mandato, Vargas já tomou algumas medidas centralizadoras do poder, que foram a dissolução do Congresso Nacional, a dissolução das Assembleias Legislativas Estaduais e Municipais e a substituição dos governadores de Estados por interventores nomeados pelo próprio Vargas. Foi durante o governo provisório que surgiram diversas mudanças que permanecem até os dias de hoje, e entre essas mudanças pode-se citar a criação da justiça eleitoral, a concessão do direito feminino de votar e ser votada, a adoção do voto secreto e também a obrigatoriedade do voto. Em 1932, com os paulistas insatisfeitos com o governo de Vargas, com os interventores nomeados pelo mesmo e exigindo a criação de uma nova Constituição, foi o que causou o levante armado que ficou conhecido como a Revolução Constitucionalista de 1932. A criação da Constituição de 1934 marca o fim do governo provisório e o início do governo constitucional. Um dia depois, Getúlio Vargas é reeleito, porém de forma indireta, ou seja, não foi eleito pelo povo e sim por uma Assembleia Constituinte. A Aliança Nacional Libertadora foi o grupo responsável por organizar a Intentona Comunista, um levante armado para derrubar Getúlio Vargas da presidência. Porém, Getúlio buscou implantar o Estado de Sítio, pois tinha como objetivo perseguir, prender e torturar os comunistas que participaram da Intentona. Foi durante o fim do governo constitucional que ocorreu o golpe do Estado Novo, que basicamente se resume no plano Corrin, que consistia na criação de um documento falso que alegava a descoberta de um movimento comunista com o intuito de implantar o comunismo no Brasil. Isso foi o suficiente para Vargas ganhar mais apoiadores, tanto do povo quanto de militares, e assim conseguir implantar a ditadura militar no Brasil. Entre os principais malefícios da ditadura foram a extrema censura as impostas sobre o cinema, rádio, jornal, TV e vários meios de comunicação, encerramento de todos os partidos e a violação dos direitos humanos, como prisão, tortura e morte das pessoas que opunham aquele governo. Entre as coisas boas que ocorreram durante a ditadura militar no Brasil, pode-se citar a consolidação das leis trabalhistas e a criação do salário mínimo, e também o alto investimento que Getúlio Vargas fez para a industrialização no Brasil ao fundar grandes siderúrgicas e mineradoras. O Estado Novo começou a perder forças quando os intelectuais mineiros lançaram um manifesto em favor da liberdade e da democracia. Vale ressaltar que os soldados do exército também começaram a lutar contra o autoritarismo. Com a pressão militar, Vargas decide renunciar ao poder, o que acaba dando fim ao Estado Novo. José Linhares José Linhares nasceu em 1886, no Ceará, e assim como Getúlio Vargas, fez faculdade de Direito e se bacharelou em Ciências Políticas. Durante a sua carreira, José Linhares foi desembargador do Tribunal Superior Eleitoral, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do STF. A duração do mandato de Linhares foi extremamente curta, pois alcançou apenas 93 dias. Nesse pequeno período de tempo, o presidente conseguiu criar projetos, sendo um dos mais importantes deles a criação do Fundo Rodoviário Nacional, o projeto que financiaria os estados da construção de ferrovia. O período de José Linhares no poder foi muito curto, já que o objetivo do presidente era segurar as eleições e administrar o país até a eleição do próximo presidente. Porém, uma das críticas que José Linhares mais sofreu foi por conta de sua escolha em nomear parentes para cargos políticos, o que gerou uma desaprovação do público. Porém, ainda assim, Linhares permaneceu no poder até que o general Eurico Gaspar Dutra assumiu a presidência.